Olha só, olha a notícia da Itatiaia, exclusiva da Itatiaia. Notícia apurada pela Rádio de Minas. O governo de Minas Gerais notificou a Minas Arena para dar explicações sobre o gramado do Mineirão. Essa notificação foi enviada à administradora do estádio na última segunda-feira. A Minas Arena enviou um laudo ao governo do estado, dizendo que o gramado estava apto a receber partidos de futebol, inclusive o jogo de ontem entre Cruzeiro e Fortaleza, e esse laudo foi enviado também à CBF. Pelo que apuramos, trabalho da Itatiaia, o governo de Minas pensa, ele mesmo, fazer uma avaliação das condições do gramado e para isso contaria com o serviço de uma empresa neutra. Se houver esse laudo paralelo, com comprovação de condição ruim do gramado, a Minas Arena pode até ser multada. E a grande reclamação de jogadores, dirigentes e imprensa, os shows constantes do gramado do Mineirão, podem deixar de acontecer. É mais uma apuração da Itatiaia. Repórter Mardélio Couto. Muito boa tarde pra você, Emerson Romano. Boa tarde pro ouvinte que acompanha o Rádio Esportes. Pois é, Romano, após críticas de clubes e pedidos de esclarecimentos do governo de Minas, grandes shows vão deixar de ser realizados no gramado do Mineirão a partir deste segundo semestre. A informação foi apurada em primeira mão pela Itatiaia, junto aos principais produtores de eventos de Minas Gerais, e confirmada pela Minas Arena, responsável pela administração do gigante da Pampulha. Eventos no gramado, Romano, vão caber nos dedos das mãos, garantiram fontes ouvidas pela reportagem da Itatiaia nos últimos dias. A partir já da próxima semana, alguns dos principais empresários do segmento de eventos começarão a divulgar nas redes sociais a transferência de eventos para outros espaços em Belo Horizonte e até mesmo na região metropolitana. Isso vai intensificar a partir dos meses de julho e agosto. O Expo Minas, na região oeste de BH, e o Meg Space, em Santa Luzia, na região metropolitana, devem receber os eventos que antes seriam realizados no Mineirão. Uma informação importante por se tratar de um show internacional e de grandes proporções, a apresentação de Roger Waters está mantida para o dia 8 de novembro no gramado do Mineirão. O evento também vai utilizar a estrutura das arquibancadas. A Minas Arena, questionada sobre a situação do gramado, disse que o planejamento tardio dos jogos pelos clubes trouxe desafios principalmente nos últimos três meses. O governo de Minas, em nota, ressaltou que acompanha a situação de perto e já solicitou providências para garantir a conservação do gramado para atender aos jogos de futebol. Repórter, Mardélio Couto. Valeu, Mardélio. Obrigado pelas informações, senhor Alexandre. Mais uma apuração da Itatiaia, não só do governo do estado cobrando, que você cobrava aqui o governo do estado para tomar atitude, mas também saindo os grandes shows do gramado do Mineirão. É interessante, Romano. Em primeiro lugar, até que, enfim, o Mineirão assumiu que é uma plataforma multiuso. Não, é uma arena. Porque a arena é o estádio, né? Não é um estádio multiuso. Não tem condição de ter show e futebol, tá? Essa história de que a agenda cultural preencheria a ociosidade no gramado. Ô, gente, a gente não preenche a ociosidade de gramado acabando com ele, não. A gente não preenche a ociosidade de gramado acabando com ele, tá? Então, é uma questão que foi mal planejada por todos os lados. O Mineirão errou demais, errou demais ao colocar esse excesso de shows. E a gente está vendo o resultado, Romano. O jogo de ontem parecia que a bola tinha vida. Sim. Parecia que a bola tinha vida. E naquelas divisões ali, daquela... É, não, é pior ainda. A bola pegava e ficava quicando, né? É pior ainda. Então, que a coisa realmente seja apurada, tá? Porque se o contrato exige que o Mineirão entregue gramado, não precisa nem ter estudo. É só ouvir as entrevistas coletivas do... É só ouvir as entrevistas pós-jogo de gente como o Hulk, por exemplo, né? Como o Bruno Rodrigues, que talvez sejam dois... Os dois principais jogadores de cada lado, destruindo com o gramado. A gente colocou aqui treinador e jogador, adversário. Não, o Mancini do América, depois do jogo contra a Té do Paraná, o Mancini foi... Então, quer dizer, não precisa de fazer estudo, não, gente. Não precisa gastar dinheiro nem tempo, tá? Esse estudo já foi feito por quem joga ou tenta jogar no gramado do Mineirão. E aí, Alê? É, a gente viu, inclusive, nessa linha aí, o Everson perguntando se não dava pra fazer tal jogo no Independência. É. Feito que desesperado, né? Precisa fazer estudo, Alê? Gastar dinheiro, fazer estudo, sendo que... Ele achou uma porca de parafuso lá no dia. Exatamente. E aí, assim, eu até tentando fazer aqui o advogado diabo, né? O Mineirão, ele tem essa justificativa que o Simões falou, porque tava... O Cruzeiro, em alguns momentos, declarou que não ia jogar mais no estádio. O Atlético fazendo a sua nova arena, né? E o América com o Indepa. Então, ele realmente foi tentar se virar. Até porque teve uma pandemia aí em que ficou parado e o prejuízo não foi pequeno. Embora dividido. Então, tudo bem. Só que você tem que entender que não é de qualquer maneira que você vai preencher essa agenda e não é prejudicando o prato principal, né? Que é o gramado, né? Na verdade, no caso do Mineirão, eu acho que é imperativo. Você é obrigado a colocar uma grama sintética. Nesse caso, nesse modelo que o Mineirão pratica, é obrigatório você ter uma grama sintética, porque realmente não há gramado que suporte. Mas que bom que as providências foram tomadas e vamos ver se daqui pra frente... Porque hoje você pode... Tem vários gramados ruins, hein? Maracanã, Arena do Grêmio, de Volta Redonda. Mas o Maracanã tá passando por replantio agora, tanto que o jogo foi em Volta Redonda. Isso, isso. E tem outros estádios também. E o gramado faz tanta diferença. Vamos recordar, ontem o Keny ia lançar uma bola pra ponta esquerda pro Guga, a bola dá um kick no gramado, ele mete na canela, joga lá na linha de fogo. Mata ele, mata ele. Mas hoje, se você fizer uma eleição ali, uma votação entre os jogadores, o pior gramado da Série A e muitos da Série B também é o do Mineirão. Pois é, que é uma vergonha. A Elizabeth Cândida tá perguntando aqui no chat, ah, e o ginásio do Mineirinho, que é patrimônio de BH? O ginásio foi privatizado e ele está passando por reformas. Música